Olá, queridos amigos, uma vez mais nos encontramos aqui em circunstâncias tão agradáveis, né, Alexandre? Sim, salvado seja Deus! E hoje o motivo desse vídeo, poderíamos dizer que também é um motivo especial. Muitas pessoas têm perguntado assim para o Alexandre, Alexandre, o que nós vamos estudar nessa escola? E alguns até têm dúvidas, é um curso só de obra médico-missionar, não é só sobre saúde? E o que mais? Exatamente. Aí o Alexandre nos solicitou aqui para fazer um vídeo, nós não vamos falar muito abrangentemente, por falta de tempo também, para o vídeo não ficar tão longo, mas vamos fazer uma pequena sinopse de algumas das disciplinas que vão estar sendo apresentadas. Na verdade, eu diria que esse curso vai ser mais teológico do que voltado para a área de saúde, Alexandre. Mas vai ter os oito remédios de Deus, alguma base, né? Sim, vai ter os fundamentos da saúde também vão ter. Então, eu gostaria de fazer menção aqui a algumas disciplinas, né? Conjufe, eu vou falar em siglas e falar o que significa, Conjufe, conversão e justiça pela fé. Esta é uma disciplina chave, fundamental. Por quê? Porque essa disciplina vai realmente tratar de aspectos mais pessoais e cristocêntricos relacionados à natureza do homem. Ou seja, a necessidade realmente que temos de um salvador, e aí vamos trabalhar temas práticos também, tipo arrependimento, confissão, perdão, natureza humana de Cristo, a natureza do pecado, enfim. Todos esses temas que, na verdade, têm trazido certo conflito no cenário religioso, vão ser abordados nesta classe, Conjufe. Então, também a história sobre esse assunto, quando aconteceu... Em 888, exatamente. A outra disciplina que nós vamos ter, Alexandre, é Hipate I e Hipate II. E o que seria isso? Hipate I e Hipate II, História Primitiva do Antigo Testamento, Parte I, e História Primitiva do Antigo Testamento, Parte II. Nós vamos estudar os primeiros momentos da história bíblica, desde os Gênesis, até ali, perto dos Juízes, depois dos Juízes, até mais ou menos naquele meio ali. E isso é porque, Alexandre, depois vem Imate I e Imate II. E o que seria? Imate I e Imate II seria a história medieval do Antigo Testamento. Especialmente, pegando o período dos reis. Desde o primeiro rei, Saul, até o último rei, em Israel. Nós vamos estar trabalhando esse período monárquico da história de Israel. E nas disciplinas da história primitiva do Antigo Testamento, nós vamos estar trabalhando mais o período teocrático da história de Israel. Então, nós vamos usar alguns livros textos. Por exemplo, qual livro você está lendo agora, Alexandre, que você sente e comenta? Que eu terminei, Patriarcas e Profetas. Você terminou, Patriarcas e Profetas? Sim. E o que você acha? Vai ter muito material ali para a gente explorar nas aulas? Patriarcas e Profetas, né? Então, esse aí, justamente, nós vamos trabalhar boa parte dele na história primitiva do Antigo Testamento. E até os dias de Davi, a história medieval do Antigo Testamento. E ali tem muitos detalhes que muitas vezes não estão na Bíblia, né? Porque o Espírito de Profecia amplia a Bíblia e fica uma benção, né? Louvado seja Deus. Exatamente. E nós vamos usar muito esse recurso. O recurso do Espírito de Profecia. Então, o curso vai ser 200% inspirado, né? 200% inspirado. 100% da Bíblia e 100% do Espírito de Profecia. Alexandre, a nossa próxima sigla aqui é Ifate. Ifate. O que seria Ifate, meus irmãos? O nome bonito é Ifate. História final do Antigo Testamento 1 e história final do Antigo Testamento 2. Aqui nós vamos trabalhar os livros de... Livros maiores, por exemplo. Os Profetas Maiores, com exceção de Daniel, que tem uma classe só para Daniel. Mas Isaías, Ezequiel, Jeremias. Nós vamos trabalhar também os livros históricos ali de Esdras, Nehemiah, Esther. Os Profetas Menores. Então, nós vamos estar fazendo uma mescilanha destes Profetas Maiores, Profetas Menores e os livros históricos na parte final do Antigo Testamento. Inclusive, Silvio, a irmã Márcia fala que os Profetas Menores falam mais para os nossos dias do que os dias deles. Exatamente. É realmente bem lembrado. Inclusive, até o Mensagem Escolhida, volume 3, página 339, ela fala que a luz destes Profetas, especialmente os menores, acumulou-se e jorra justamente nos nossos dias. E estudar o Antigo Testamento, Silvio, essa história do Antigo Testamento, o que traz para nós? Porque em Coríntios, Paulo fala que foram figuras para que eles estão vivendo nos últimos dias. Então, traz para nós um aprendizado, né? Olha, Alexandre, é fundamental entendermos a história do passado. Eclesiastes 1, 9, 3, 15 e 3, 15, lança a ideia de que o que foi, é o que é e o que também será. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. E tudo foi escrito para o nosso ensino, exemplo, a nossa advertência. Então, eu acredito que é impossível acertarmos no presente ou no futuro, não usando o recurso do passado. A história do passado pode lançar caudais de luz no nosso presente e no nosso futuro, de maneira que torrenciar a luz pode vir sobre o nosso estudo da Bíblia e Espírito e Profecia, se nós averiguarmos mais o passado. Alexandre, o nosso próximo, então, é Vége 1 e Vége 2. Vida e Ensinos de Jesus, parte 1 e Vida e Ensinos de Jesus, parte 2. Ah, esse tema é fantástico. E qual é o livro-texto que vamos usar? O Desejado de Todas as Nações. O Desejado de Todas as Nações. Inclusive, nós vamos ter uma novidade em breve, porque nós traduzimos o Desejado. Falta só agora avançar para os detalhes finais para a gente estar publicando ele. Então, vamos orar para que quando começar as aulas, já está com esse livro em mãos. E o outro livro de suporte que vamos usar também é o Parábolas de Jesus, né? Porque o Desejado e o Parábolas de Jesus vão estar ali juntinhos. Outra disciplina aqui é a TAG. Atos e Epístolas Gerais, parte 1. Atos e Epístolas Gerais, parte 2. E o livro vai ser estudado? Atos dos Apóstolos e Vida de Paulo também. Inclusive, a gente vai estar publicando esse livro, Vida de Paulo, breve. Então, nós vamos estar usando esses dois livros como livros-textos. Só lançando um detalhe aqui. Se vocês forem olhar, os livros obrigatórios de Paulo, até eu esqueci, vou colocar aqui. Vão estar aqui na nossa planilha, no nosso currículo. Então, aqui vai ter uma coluna com cargo horário e uma coluna justamente ali com os livros obrigatórios. E alguns outros facultativos que a pessoa pode ter a fim de aprimorar o seu performance. Então, esse é obrigatório, o aluno tem que ter esses livros. Exatamente. Por isso que é bom você já ir se planejando financeiramente. Se você tiver recursos, compre todos. Os facultativos também são excelentes. Mas, se não, pelo menos os fundamentais é importante ter. Então, a tag, Atos e Epístolas Gerais, nós vamos avaliar o livro Atos dos Apóstolos de maneira histórica. E também nós vamos avaliar as Epístolas Gerais. Ok? Paulinas 1 e Paulinas 2. Então, nessa disciplina, Alexandre, também vamos usar o livro Atos dos Apóstolos, com finalidade de servir e suporte. O livro também Vida de Paulo, que a gente vai estar publicando. E nessas duas disciplinas, Paulinas 1 e Paulinas 2, nós vamos estar avaliando as cartas do apóstolo Paulo. Com exceção de Hebreus e Romanos. Porque Hebreus e Romanos vão ter um lugar especial de destaque no nosso currículo. Alexandre, nossa própria disciplina vai ser o santuário. O santuário é um tema importantíssimo, porque é uma doutrina fundamental da nossa igreja e é a base para a nossa fé. É uma das mais importantes, né? Sim, com certeza. E o livro que nós vamos estudar? A Cruz e Sua Sombra e o Ritual do Santuário. Andrés e o Rasca, né? A Cruz e Sua Sombra. Inclusive, esses livros nós temos. Se alguém quiser adquirir o Ritual do Santuário, é só esperar um pouquinho que nós já vamos publicar. Com o título Serviço do Santuário. E o Santuário e o seu serviço, nós já temos ele disponível já. É do Rasca. É a trilogia, tem no Apocalipse do Daniel, né? Exatamente. Eu adquiri o meu. Alexandre, a próxima disciplina vai ser Daniel. Daniel, uau! Esse todo jovem gosta de estudar, né? Tem que gostar de estudar. Então, nós vamos, possivelmente, tentar trazer para essa classe um pregador, ele é alemão, mas, às vezes, está na Bolívia, Henrique Rochenthal. E ele aceitou o convite, né? Não só ele, ele tem entrado em contato com alguns professores. Então, esse irmão, esse irmão Henrique Rochenthal, aceitou o convite. O pastor também, Benjamin Prado, também aceitou o convite. O pastor Daniel Miranda também, que hoje trabalha por Stephen Bohr, no ministério dele, é um dos palestrantes de lá, aceitou o convite. E o pastor Morris Berry também aceitou o convite. E a doutora Andréia Amaral, que eu acho que a maioria conhece, também aceitou o convite. Então, nós estamos trabalhando com um time de professores, assim, consagrados. Homens que, realmente, vão ter muito a oferecer para aqueles que estiverem aqui estudando conosco. Amém! Então, Daniel, nós vamos abordar todo o livro, os capítulos históricos, proféticos, proféticos e históricos, seguindo o princípio historicista de interpretação, repetição e ampliação. Então, certamente, vai ser uma grande benção. Depois, nós vamos estudar Apocalipse 1 e Apocalipse 2. O nosso desejo é que o mesmo irmão Henrique, que é o sentado também, apresente essas disciplinas. Então, mas por que é dividido 1 e o 2? Então, Alexandre, por se tratar de um estudo sistemático, assim como Daniel e Paulinas, capítulo a capítulo, verso a verso, o tempo ficaria muito onerado, se fôssemos fazer todos os 22 capítulos em uma única disciplina. Então, Daniel e Apocalipse vai ser verso a verso. Verso a verso, exatamente. Dê-se, irmãos. Quebrar verso a verso. Então, Apocalipse 1 a 11, Apoque 1. Apocalipse 12 a 22, Apoque 2. Então, vão ser ali praticamente quase dois meses só no livro do Apocalipse. Uau! Depois, nós temos aqui o profe, orientação profética. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a natureza da inspiração. Aquela história polêmica. É a irmã White 100% inspirada ou é um pouquinho menor? Ou é igual a um profeta canônico? Só pelo fato de ela não ser canônica, é ela inferior aos profetas canônicos? É ela a luz menor? Com certeza, vocês vão estudar um livro maravilhoso do Eric Douglas, né? Exatamente. A Mensageira do Senhor e Ellen White, uma mulher de visão de Arthur White, o neto do irmão White. E aí, nós vamos ter aqui dois adicionais, que vai ser um seminário de Romanos, que nós vamos dedicar uma semana especial para ele, e um seminário do livro de Hebreus, que também vai ser dedicado uma semana especial para ele. Então, é um seminário. Vão ser seminários. Mas nós vamos trabalhar esses livros, os 16 capítulos de Romanos e os 13 capítulos de Hebreus, capítulo a capítulo, versículo por versículo. Muito importante, porque, como Pedro diz, né? Que muitos distorcem o que Paulo falou para a sua própria perdição. Exatamente. Romanos, a síntese da justiça pela fé. E Hebreus, os fundamentos do santuário. Duas mensagens importantes para os nossos dias. Então, o santuário será estudado um estudo, o santuário, e depois o livro de Hebreus. Vai ter um plus ainda no livro de Hebreus. Bença. FEC, Fundamentos da Educação Cristã. Nós vamos trabalhar nessa disciplina um pouco sobre a verdadeira educação. Qual tipo de educação Deus quer que tenhamos? Será que Deus ignora o currículo? Ou será que Ele está bastante preocupado com Ele? Com as formações acadêmicas? Ir para uma universidade ou não? É a vontade de Deus ou não? Que tipo de educação superior eu preciso ter? Não só para essa vida, para sustentar a minha família. Mas também para poder me fazer cruzar os portais celestiais. Credenciamento. Credenciamento, exatamente. Tudo isso vai ser abordado nesta classe. Por que não se credenciar? Por que se credenciar? Enfim. Muito importante. E ASDE, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito importante. E quem vai estar dando essa disciplina é o nosso querido pastor Juan Campos. É uma das pessoas que mais conhece esse tema que eu já tive o privilégio de conhecer. Ele é colombiano. E aí vai tratar desde quando a igreja surgiu. Exatamente. Até os dias de hoje. Exatamente. Por que nós estamos aqui tanto tempo? Por que a atual condição se instalou? Exatamente, Alexandre. E que história da igreja cristã? Nós vamos falar sobre a idade medieval, a igreja apostólica, Valdenses, Albigentes, Moravianos, Puritanos, Anabatistas, Ognóticos, enfim. Por que surgiram tantas ramificações cristãs? Reformadores. Reformadores. Vamos tratar isso nessa disciplina. POSPE, Princípios da Obra de Sustento Próprio. O IAG hoje está sendo levantado segundo os moldes de um projeto que eu fiz quando estudei no IESTE, na disciplina POSPE. O pastor Diego falou, olha, façam vocês de maneira piloto um ministério. Eu era aluno e fiz o IAG e hoje estou tendo o privilégio de ir juntamente com a colaboração de irmãos levantar o projeto. E é bom saber sobre esse tema, né, porque muitos se confundem. Obra de Sustento Próprio, mas isso é dissidente? O que é um dissidente? O que é obra de Sustento Próprio que apoia a mensagem da igreja? Exatamente. Eu aprendi sobre isso. Exatamente. Homilética, nós vamos falar um pouquinho sobre como pregar. Não somente ensinar a pregar, não somente no sentido de ensinar algumas dicas importantes na oratória para que não cometamos erros básicos, por exemplo, só vou citar como exemplo. Irmão, Jesus morreu por você e Ele quer te salvar. Não, é sangue, é morte, é sofrimento, irmãos. Cristo morreu por você, tendo o desejo de salvá-lo. Enfim, mas é claro que não vai ser eu o professor de oratória. Nós vamos chamar uma pessoa que está muito mais qualificada que eu para ser professor dessa classe. Então, essa disciplina, o aluno vai aprender a pregar. Vai aprender a pregar. Na prática também, vai ter prática, aula prática. Ele vai ter que pregar aqui para todo mundo. Não se preocupe, irmão, porque você pode estar assim, pensando. Ai, mas eu estou muito tímido, eu não quero fazer isso. Mas é aos poucos, irmãos. Como estudo, a gente vai se soltando para arreglar o nosso Deus. E vocês vão ser preparados também. E nessa classe também, Alexandre, vai aprender a preparar sermões. Como se preparar um sermão em dez minutos, do geral para o específico? Nós vamos falar o que é, nós vamos falar sobre trabalho missionário. O que é trabalho missionário? Como aplicá-lo? Quem pode fazê-lo? Por que fazê-lo? Ou seja, introdução, meio e conclusão. Exatamente. E em dez minutos, você faz o sermão. Trabalho missionário. Para quem? Portanto, ide. Para todos. Por que? Anunciar o evangelho a toda nação, tribo e língua. Então, virá o fim. Enfim. Como você preparar um sermão de maneira rápida e um sermão relevante. Isso também vai ser ensinado. Amém. Como transmitir o conteúdo. Prelaque. Princípios do lar cristão. Como a maioria das pessoas que vão vir estudar aqui são jovens e solteiros, é muito comum que acabem surgindo sentimentos durante o período do estudo. E nós, no manual, expressamente indica que não será permitido namoro na escola. No entanto, é importantíssimo que os alunos que aqui estudarem, Alexandre, reconheçam, conheçam alguns princípios sobre o lar cristão. Como escolher um namoro, como escolher um cônjuge, como namorar, porque o namoro do mundo, a gente sabe como é, como que vai ser o namoro cristão. Então, com certeza, vai estudar o lar adventista. Exatamente. Benção. E aí vai ser um casal que vai estar apresentando para vocês o assunto, mostrando características femininas, masculinas, como se comportar nessas questões de relacionamento, enfim, vai ser uma benção. O Alexandre sempre fala que ele agradece a Deus muito pela família, pelo filho, a esposa, e realmente eles dão um testemunho maravilhoso como casal. Então, vão ser uma inspiração muito grande para aqueles que estarão aqui. E com certeza, talvez, em algumas das palestras, você poderá estar ministrando juntamente com a Patrícia, dando conselhos práticos ali. Então, o aluno vai sair daqui com a base, sabendo como ter um lar sólido. Que é a base da sociedade, irmãos. A base de tudo, né? Um lar sólido. Exatamente. E Fofec, Fundamentos da Fé Cristã. Nesta classe, nós vamos trabalhar as doutrinas fundamentais do Adventismo. Então, o aluno vai sair daqui, podendo dar um estudo bíblico. Exatamente. Vamos mostrar cada doutrina. Imortalidade da alma, sinal da besta, igreja remanescente, estado dos mortos. Dom profético. Dom profético. Justiça pela fé, igreja verdadeira. Vida saudável. Vida saudável. Segunda vinda de Jesus, batismo, sábado, milênio, a lei. Enfim, essas doutrinas bases vão ser ministradas aqui de maneira exclusiva. Alexandre, agora vamos ver então as disciplinas de saúde. Na verdade, nós separamos para as disciplinas de saúde somente seis disciplinas de saúde. Como vocês puderam perceber, foram muitas disciplinas voltadas para a parte bíblica e somente seis para a parte de saúde. Mas por quê? Eu até conversava com o Alexandre. Se nós formos olhar hoje no Brasil, existem muitos ministérios que fazem um excelente trabalho focando na área da saúde. Por exemplo, o Lei Esperanças, o Lifestyle na Serra do Cipó, entre outros trabalhos que tem aqui no Brasil, que são trabalhos que a gente vê que são levantados e guiados por Deus e que já fazem um trabalho muito interessante na área da saúde. Então, nós decidimos avançar numa parte que está sendo menos explorada, que é a parte bíblica. E o aluno vai poder ter realmente esse básico da área da saúde e, se ele desejar um aprofundamento maior, ele depois pode ir para uma instituição e passar um tempo onde o aspecto da saúde é mais abordado. Então, aqui mesmo em Capitório, tem a Dalva, aqui o Projeto Reviver, que é voltado à área da saúde, tem o Monte Oreb, que é voltado à área da saúde e, se tem mais algum, eu não me lembro, mas, realmente, os cursos da área da saúde são mais abundantes. Tem bastante, né? Doutora Andréia está montando outro mês. Exatamente, o Recanto Vida Plena, da Doutora Andréia, em Ipanema, Minas Gerais. SAMI, Saúde Mental, é uma das nossas disciplinas de saúde. Então, é tratar da saúde da mente. Qual livro que nós vamos usar, então, Alexandre? Mente, Caráter, Personalidade, Volume 1 e Volume 2. Exatamente. Nós vamos também trabalhar com primes, mais primes, princípios da obra Médico-Missionária, que é mais voltado para a parte dos oito remédios naturais, como você mencionou. Massoterapia, hidroterapia, fitroterapia, nutriterapia e anatomia. Então, vai saber sobre a anatomia, que é a mão-arte, conselha, que a gente deve saber como é o funcionamento do nosso corpo, né? Exatamente. A anatomia ali, envolvendo fisiologia, todos esses aspectos, né? Nutrição básica, fitoterapia, hidroterapia, tratamentos básicos também. Então, realmente, são disciplinas básicas no campo da saúde, mas que você vai conseguir atender problemas básicos que comumente lidamos nos nossos encontros missionários. Então, o aluno também vai sair aqui com a base para ser um médico missionário. Exatamente. A pessoa está com dor de cabeça, o intestino preso, ela vai saber como tratar. Exatamente. E além de ter o conhecimento fisiológico do corpo humano, né? O processo de gestão, desde a ingestão do alimento até a excreção do alimento, enfim. Esses aspectos mais básicos e elementares, o aluno vai sair daqui estando habilitado. Ótimo. Uma beça. Então, você não pode perder, você não pode ficar de fora, meu irmão. Olha, que riqueza e detalhes e um preço ótimo. Muitos sentados em contato comigo falando, que preço fantástico, muito barato. Então, corra para fazer suas inscrições. Ao mesmo tempo, né, Alexandre, que a gente conversava agora há pouco, que tem aqueles também que falam que ainda que seja barato, não estão com condições de fazer. E aí, e como fazer com esse aluno, irmãos? É claro que alguém pode pensar assim, é, mas vocês podem bancar esse aluno, mas com toda demanda que a gente tem. Na verdade, cobrar 390 por mês, por moradia e o uso de toda dependência, banho, tudo mais, chuveiro, energia de evitar, refeições. Tudo, tudo, por 390 reais, muitas pessoas até falaram assim, irmão, eu acho que eu vou para aí morar e estudar e pagar esse aluguel de 390. Mas, realmente, não teríamos como abrir portas. Então, nós estávamos conversando e a conclusão que chegamos, e isso era praticado também no IES, estamos nos valendo muitas experiências do IES, foi criar um fundo para alunos que não tenham condições financeiras. Então, eu não sei, talvez você que dispõe de recursos e pensa, poxa, eu queria estudar, mas eu não posso. Eu queria que o meu filho fosse, mas ele quer fazer faculdade, ele não quer estudar numa escola dessa. E se você quiser apadrinhar algum aluno, faça contato conosco. Você pode usar o mesmo telefone do IAG, no entanto, você indica para qual finalidade é. Ou, mais ainda, se você deseja ter uma relação mais próxima com aquele que você vai estar ajudando, nós podemos trocar os contatos da pessoa que pensa em apadrinhar, do aluno que precisa ser auxiliado, e você combina direto com o próprio aluno a maneira de que vai proceder. Mas, eu digo que é um recurso válido. Vai fazer com que muitos alunos que não têm condições possam estudar. Inclusive, muitos de Angola, África, que querem vir. E é interessante que você vai... Você está pregando o Evangelho, porque esse aluno vai se formar, ele vai ser um missionário. E quantas almas esse aluno não vai ganhar para honra e glória ao nosso Deus. Exatamente. Então, o currículo é este. Eu e o Alexandre vamos só checar uns últimos detalhes aqui. E aí você já vai poder estar disponibilizando esse arquivo, né, Alexandre, para o pessoal. O Rafael Aguiar, o nosso querido colaborador aqui, poderá também deixar na descrição do vídeo depois. E aí vocês podem baixar ali o currículo. E aí nós vamos estar, talvez, discutindo alguma coisa de maneira pessoal. Quem quiser tirar dúvida pode voltar a entrar em contato com o Alexandre. Nos ajude compartilhando o vídeo também. Temos recebido, de fato, muitas fichas de inscrição. Mas eu posso dizer que muitas delas também não estão passando nos critérios estabelecidos pelo próprio manual e as diretrizes internas, né? Mas eu acredito que vamos conseguir montar, sim, uma turma para começarmos em janeiro. Graças a Deus que uma das partes mais difíceis que a gente sempre conversava e era para a gente preocupante era a questão dos professores, né? Mas hoje já vimos que isso está sendo superado. Muitas disciplinas eu mesmo poderei dar, visto que eu já tenho uma experiência prática em todas elas. Mas também estamos conseguindo homens e mulheres de Deus para virem aqui nos seus períodos nos ministrar. E, Silvio, primeira turma. A primeira turma sempre fica ali no histórico da escola, né? Exatamente. Porque primeira turma, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, né? Esperemos, esperemos que Jesus volte. A primeira turma do IAG. Sempre tem um quadrinho, né? Das turmas. Então, você vai fazer parte da primeira turma. Um plus a mais. Exatamente. Você vai poder falar, ó, eu sou da primeira turma. É, e na primeira turma é quando estamos com toda a energia, né? Com gás todo. Então, realmente vão ser adicionais muito interessantes que vão ter aqueles que fizerem parte dessa primeira turma. Então, vem ensinar conosco. Aguardamos o seu contato. É isso aí. Agradecemos pelo carinho, pela colaboração. Nós já lançamos um vídeo sobre a necessidade de termos uma biblioteca. Eu menciono aqui novamente, não sei se vocês viram. Mas assistam lá e se vocês puderem nos ajudar também a montar a nossa biblioteca, ficaremos gratos. Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a cada um e até o nosso próximo encontro. Amém.